Bom, nós começamos os treinos para o jogo que ia acontecer da Champions, eu estava muito preparado porque ia ser meu segundo jogo da Champions, então eu estava fazendo belas jogadas e é óbvio que às vezes eu errava o ataque. Eu sou o Dereck Ray, ready here on the commentary position, and alongside me is the former Arsenal, West Ham and commentary midfielder, Stuart Robson, and we've got so much to look forward to, this is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, Matchday 1 action, it is Manchester City up against Bayern Munich. Thanks Dereck, I'm the host of clear favourites going into this tyre, but with that comes pressure, particularly against a team that remain compact, are well drilled defensively, and are a threat on the counter-attack, if the host don't go through though, it will be a major upset. O jogo começou com o Bayern de Munich atacando pra cima de tudo, passou pela marcação e quase fez o gol. Daí eu, com toda a minha habilidade, passei pela marcação como quis, driblei o zagueiro e fiz um golaço, marcando 1 a 0. Aí o Bayern veio pra cima, driblou todo mundo e fez esse golaço. Eu fiz uma jogada individual, pra cima da defesa e errei na hora da finalização. Depois o Bayern virou com esse golaço de falta. Foi um golaço mesmo. Depois eu peguei a bola, driblei todo o time, parti pra cima da zaga e usei toda a minha velocidade e fiz esse golaço. Depois eu peguei a bola, parti na arrancada, dei aquele drible, passei pela marcação de novo, dei mais um drible, dei aquele corte e acabei errando. No finalzinho do jogo, eu pedalei, cortei pra direita e meti um golaço no ângulo. Pessoal do meu novo clube, eu fui numa jogada individual e toquei pro meu companheiro pra ele poder fazer o gol 1 a 0. Daí eu fui numa jogada individual, pra cima da defesa, puxei ali e chutei, mas bateu na defesa. Daí depois eu fui numa individual, passei pela defesa, humilhei a defesa, passei, fui conduzindo a bola e chutei pro gol 2 a 0. Bom, no primeiro treino, com o Leverkusen, eu amassei a defesa, humilhei a zaga e fiz esse golaço. Depois eu fui lá e fiz esse golaço. Depois eu fui lá, parti na individual, driblei todo mundo, sem medo, e fiz uma jogadaça e fiz isso, golaço. Depois eu parti na individual, driblei todo mundo e virei o jogo com um golaço. No começo do jogo, eu saí driblando todo mundo, passei pela marcação como quis, driblei, passei, fiz outro, mano, foi um golaço. Depois meu time foi no contra-ataque, pegou a bola, tocou pra ele, pra ele fazer o gol 2 a 1, 2 a 0. Depois teve esse gol contra do outro time. Depois o outro time decidiu entrar no jogo e fez esse golaço que vocês vão ver agora. O cara passou pela marcação, sobrou 2 a 3 a 1. Depois eu decidi ir na individual, para cima da defesa, dei aquela caneta, passei pela marcação, dei aquela pedalada e chutei, uma golação defendeu. Depois eu passei pela marcação como quis, dei aquele drible, passei pela marcação de novo e fui chutar e fiz merda. Fui na arrancada sozinho, driblei a defesa, chutei, o cara ficou com rebote 4 a 1. Depois no último lance da partida eu peguei a bola, parti na arrancada sozinho, passei pela marcação e fiz esse golaço. Fui na reunião. Fui. Fui. poperno. Fui.